Como é que também é que é isso mesmo? Tá? É, sim. Dá um frequeiro aqui da região também, né? É. Tem um programazinho lá no... É, no Web Rádio. É, no Web Rádio, né? É. O programa está dentro da terra, vocês estão ouvindo... Vocês estão ouvindo aí, Zé Filho testando aqui o violão na loja Mike Son, loja Top Top da Cidade. Essa é a loja que patrocina Negão dos Teclados na Web Rádio Quixadá. Então, confira aqui o som do violão de nove mil reais aqui da loja Mike Son, viu? Vamos lá. É, é isso aí. E o coração Aí Dividido entre a esperança e a razão Faixa da S E o coração É melhor que não te perras E esse coração Não consegue se botar ao ritmo avan Pobre coração É mesmo escravo da aventura Quem quer nascer um peixe Para interlímpico, aquário, meu cunhão Para ter borbulhas de amor para te encantar Passar a noite claro Dentro de ti, um peixe Para interligar, encorajar, escurrar-se durar Fazer silhuetas de amor à luz da lua Nasciar nessa loucura Dentro de ti, canta coração E essa alma necessita de ilusão Olha coração Não se encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao vivo avó Não consegue se conter ao vivo avó E essa alma necessita de ilusão